A gente está junto com os nossos clientes, temos produtos novos aqui, estamos inclusive expondo novidades aqui na feira, vimos que nesses dias que teve a feira foram muito bons, surpreendeu muito positivamente a nossa empresa, a qualidade dos visitantes excelente, são diretores de empresas, são compradores, que realmente vai trazer muitos benefícios para a gente, muito negócio, prospecção de negócio foi muito boa no evento. A construção está voltando forte e estamos juntos aqui na feira da Paving Expo, se Deus quiser 2020 mais uma vez para crescer junto com vocês.